Fala aí pessoal, beleza? Que bem-vindos a mais um vídeo de Axelmon, Pixelmon Xtreme, Pixelmon Minecraft. Então galera, eu vou começar esse vídeo tomando um banhozinho, porque eu acho que eu tô muito sujo. Isso tá mesmo, vai fedido. Vai fora daí. Peraí, peraí. Vambora, vambora. Vambora. Aqui, peraí. E aí, General Milk, qual é a missão de hoje? A missão de hoje, soldado, é dar um mergulho de novo. Outro? Eu já dei mergulho, não vou mergulho de novo não. Já botei até minha roupinha, mano. Tá tirando pro General? Rapaz. Ô mano, sai fora. Ó, como tá calor hoje, mano. Eu vou ficar, eu vou tirar essa calça aqui toda. Vou ficar só de bonezinho, vou tirar minha jaqueta, mano. Vou ficar só de... Ah, muito sexy. Muito sexy. Muito sexy. Então, mano, a missão de hoje é upar o nosso Anorite. Pra segunda evolução dele. E... O Renanco vai fazer o ginásio lá de... Darko Eri, que ele não fez ainda. Enquanto a gente, já vai pegar... Hã? Ganhar easy aquele negócio lá. Tomara, né, mano. Enquanto a gente vai pegar Pokémon pro próximo, mano. O próximo ginásio é psíquico. A gente precisa de Pokémon que dá... Veneno. De Poison, tá ligado? E onde foi arrumar isso, velho? Eu não faço a menor ideia. Eu vou ter que pesquisar aqui onde é que eu acho os Pokémon de... Que dá dano em Poison aqui, tá ligado? Eu acho que se eu não me engano, esse bicho aqui é Poison, mano. Ah, o Nidoran. Nidoran. É. Rã. Nidoran. Nidoran. Então, cara. Eu vou pesquisar um pouquinho aqui. E eu já vou aparecer com uma listinha dos Pokémons que eu quero. E vou capturar esse episódio ainda, mano. Pro próximo episódio, que vai sair sexta-feira. A gente já tentar o episódio psíquico. O episódio, ó. O ginásio psíquico lá, mano. Bem louco, rapaz. Isso é louco. Então, é isso aí, galera. Quando eu tiver a listinha, eu volto com vocês, beleza? Então, galera. Eu acho que eu falei besteira no último segmento aí da gravação. Porque eu vou enfrentar Pokémon de Poison. E eu preciso de Pokémon psíquico. Porque dá bastante dano. Então, eu pesquisei onde é que alguns Pokémons psíquicos spawnam. E eu vi que a Jinx, ela spawna aqui nessa Cold Taiga aqui de noite, mano. Só que eu acho que tá ficando... Acho que tá amanhecendo. Então, eu vou ter que esperar ficar de noite, mano. Enquanto isso, a gente pode ir lá pra Savana. Acho que é Savana. E procurar um Cadabra, mano. Ou um Hypno. Porque os dois também são psíquicos. Os dois vão dar bastante dano no... Será que a gente consegue fazer isso aqui? Naqueles Pokémons lá daquele ginásio. Então, é o seguinte. Enquanto fica de noite aqui, eu vou dar uma procurada lá, valeu? Beleza, mano. Eu cheguei aqui em casa, antes de eu sair pra rua, tá ligado? Pra caçar os Pokémon. Eu fiz o... Eu roubei a plantação do... Eita. Era um de graça. Eu roubei a plantação do pessoal ali. E eu peguei as plantinhas pra fazer pelo menos um pouquinho de Ultra Ball. Que a gente só tem duas, mano. Aí complica a situação, né? Vou botar metade aqui, metade aqui. Beleza, já vai fazendo as Ultra Ball. Eu acho que eu tenho... O casco tem, o casco dela ainda. São 36 que eu vou fazer, mano. Preciso de botão. Beleza. Tenho bastante botão. Acho que o botão eu vou deixar tudo aqui dentro aqui. São 36. Beleza. Então tá tudo prontinho aqui, mano. Como vai demorar aqui, eu já vou fazer a Ultra Ball. E vou aproveitar que tá de noite. E vou lá no Bioma de Gelo e procurar o Jinx, mano. Porque o Jinx, ele só spawna de noite. Tem mais chance. Então, vou terminar aqui a Ultra Ball e já volto aí. Beleza, galera. Fiz as últimas 8 aqui. 38 Ultra Ball agora, cara. Agora não é possível. Agora não é possível. Vamos aproveitar que tá de noite ainda. Vamos lá. É, Cold Tiger. Aqui mesmo. Fui. Fui. Beleza. Agora é só procurar o Jinx aqui, galera. Vamos dar um rolê por aí. Vamos dar um rolê por aí. Que daqui a pouco a gente acha ele. Cadê? Cadê a lua? Ih, já tá amanhecendo. Já ferrou. Vamos procurar rápido esse Jinx aqui. Daqui a pouco a gente volta. Então, ó. Um Ip. Não achei. Finalmente. Nossa Senhora. Vamos lá. Vamos. Volta. Vamos pegar ele aqui, mano. Eu tava lá na Cold Tiger, mano. Ficou de noite. Eu não consegui. Nossa. Acho que mais um ataque vai dar bom, hein. Será? Agora eu não quero arriscar, mano. Vou botar um Pokémon mais fraco aqui. Levo 49. Putz, galera. E agora? E agora, mano? Deixa eu botar esse daqui. Eu tava lá na Cold Tiger, mas só que amanheceu e eu não consegui achar o Ipno, mano. Eu fiquei, pô, chateado. Isso não... Ih, para. Isso, boa. Aí eu voltei pra cá, pro Rio, pra tentar achar o Ipno. Então vai ficar faltando o Cadabra e o Jinx pra nosso time. Vai, captura, captura, captura. Nossa Senhora. Mais uma, mais uma, mais uma. Aí, Ultra Ball. É, tomara que vá dessa vez, hein. Foi? Boa. Beleza, mano. Agora eu vou procurar o Cadabra. Enquanto eu espero ficar de noite de novo. Já é quase meio dia. Aí eu vou esperar ficar de noite e vou voltar lá pro Cold Tiger, mano. Que o Jinx com certeza vai spawnar lá. Se não spawnar, meu Deus do céu. Não sei o que eu vou fazer, mano. Então, eu já vou fazer. Eu já vou trocar o Pokémon pra upar. Ele tá levado. Acho que ele pegou ele. Ele vai a 49. Já vou upar o nosso Ipno. E, pô, vou ver quais movimentos ele já tem aqui, já, mano. Vamos lá. Tô chegando aqui no Poké Stop. O Milk tá aqui dentro. Vamos lá. Ele tá falando com o Senhor Miyagi. Boa, Ipno. Troca pelos Norlax. Vamos curar aí todo mundo aqui. Bom, agora vamos falar aqui com o Senhor Miyagi aqui rapidinho. Vamos lá. Acho que Zen Redbutt é uma boa. Melhor que Redbutt normal. Isso com certeza. Não, não sei. Não é isso aqui que eu quero. Quero você, mano. Vamos lá. Quero só ataque psíquico, cara. Com poder alto. Ó, poder 50. Ó, o Psy-Bin é maneiro, ó. Ele tem o Psy-90. Aí, vou mudar. Pronto. O nosso Ipno só tem ataque psíquico, galera. E só ataque forte, mano. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou procurar... Um Cadabra. Pra ver se a gente evoluir ele pro Alakazão. Alakazão é só chegar aqui na maquininha de trade aqui. Aproveitar que o cabeçudo do Milk tá aí. Se eu pegar o Cadabra, eu evoluo pro Alakazão, mano. Então, vamos dar uma procurada aqui. Porque eu acho que ele spawna em bastante lugar. Cheguei aqui atrás da casa e deve spawnar. Então, vou dar uma sobrevoada lá com... Nosso Charizard! E ver se a gente acha um... Então, galera. Pô, cheguei aqui na Taiga. Eu só tô achando... O Abra... Level 11, level 6. Eu não achei nenhum Cadabra ainda a level alto, mano. Só tô achando esses ovinhos aqui, malucos aqui. O Aircross, que é igual do Venom. Achei. Achei, level 25. Nossa, tá level muito baixo, mano. E agora, mano? Acho que não tem Pokémon que vai... Bater nele. Pô, será que eu mato com o Flamethrower? Eu não quero arriscar, cara. Manda o Serpereor. Aí eu já mando um Leaf Blade nele. Não, não, não! Ai, matei. Não acredito. Então, vamos procurar mais um. Porque eu só tô achando Pokémon level baixo. Eu quero Pokémon... Um Abra level alto. Olha, pequenininho. Level 49. Eu não tô aqui... Não tô aqui pelo Aircross hoje, mano. Eu tô aqui pelo Cadabra. Quero achar um Cadabra, mano. Olha os dois tretando aí, mano. Vamos lá pra frente aí. Criei meu teleporte aqui, mano. Pra chegar aqui, mano. Pô, pelo visto tá demorando, ó. Ficou de noite. Vou fazer o seguinte, então. Ficou de noite, eu vou lá pra Cold Time, mano. Não vou perder tempo, não. E vamos procurar o Jinx por aqui. Não é possível que a gente não ache, cara. Cheguei no comecinho da noite. Só que a gente fica andando por aqui o tempinho e o Spawner. Esse Pokémon aqui parece... Parece uma fruta, esse Pokémon. Vamos lá. Vamos continuar procurando isso daqui. Vou fazer o seguinte, mano. Pra não ficar muito chato pra vocês. Eu vou procurar. E quando eu achar um eu volto, beleza? É o Jinx. Oh, achei. Achei, galera. Olha quem é que tá aqui. A bruxa do 71, mano. Vamos lá. Ela é level 36. Ela não pode mor... Então vamos procurar outra. Porque essa daí não... Não valeu. Eu preciso de Pokémon mais fraco. Quando eu vier fazer esse tipo de coisa, eu preciso de Pokémon mais fraco. Não é possível, senhor. Vamos procurar outra aqui, galera. Olha quem já me chamou pro fight, mano. Olha quem já me chamou pro fight. Quem, Rafa? Quem? Quem me chamou? O Jinx, mano. O Jinx me chamou pro fight. Oh, louco. Jinx aí? Jinx. Eu vou usar o hip no nele. Porque psíquico contra psíquico. Não vai dar ruim, não, né, mano? Meu tá tirando um pouquinho de dano. Zen Redbut. Ó, Zen Redbut. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um Zen Redbut. Vai ficar no vermelho, ó. Boa. Agora taca Pokéball nele. Isso, vai. Vai, Jinx. Vai, Jinx. Mais um. Nossa, mano. Ele se bateu na confusão. Ele tava confuso, mano. Eu não acredito. Meu Deus, cara. Nossa, ele se matou? Ele se matou. No. Eu já perdi dois Jinx. Eu já perdi dois. De que que eu faço com a minha vida, mano? Nos Pokémon tá muito forte. Caraca. Eu tenho que procurar outra, mano. Nossa. Nossa, uma concha gigante aqui, mano. Olha o Forretress. Sei lá. Então, eu vou procurar outro aqui, Milk. Desejo-me sorte. Você vai ter toda a sorte. Ali, achei, 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 achei. Aí, ó. Não falei? Vamos ver que level. Aquele outro era level 49. Vamos ver que level que é esse daqui. Ó, 25, mano. E aí? Ah, eu vou capturar, mano. Qualquer coisa, eu capturo outro level. Outro level 49 aí. Substituo. Ó, Zen Redbut. Nossa, matou. Com um só. Putz, grila. Tá difícil aqui, galera. Eu vou procurar. Eu vou procurar outro Jinx. Aproveitar que tá de noite ainda. Já é meia-noite já. Vou procurar outro aqui. Olha quem tá ali na frente, Renan. Você não tá comigo. Você não tá comigo, mas eu vou te falar. O Jinx, mano. Achei. Aleluia. E agora, mano? Ih, eu cliquei em alguma coisa aqui que eu não sei. Vou usar o Zen Redbutt nele. E agora, mano? E agora, mano? Ferrou, porque ele tá com pouca vida. E agora? Eu não sei qual Pokémon que eu boto. Vou tentar capturar assim mesmo. Eu sou maluco. Tentar capturar assim mesmo, cara. A vida dele tá amarelinha. Foi? Capturei! Isso! Agora, mano. Eu já tenho um Hypno level 49. E um... E uma Jinx level 49, mano. Só falta o Cadabra. Mas o Cadabra, galera... Eu dei uma olhadinha aqui na Wiki. Ele só spawna level... 25... 26, tá ligado? E sei lá. Eu teria que upar muito ele. Então, eu acho que eu vou tentar o próximo Ginásio. Com esses Pokémon que eu tenho aqui agora, mano. Então, eu vou fazer uns movimentos aqui e já voltei com vocês. Pare montada. Já falei com o seu Miyagi aqui. Eu já botei uns movimentos já na Jinx, já, mano. Ó, botei dois de gelo. Se... Abre. Botei dois de gelo. Nela. Nele. Sei lá. Anela. Acho que é ela. O cabelo louro aqui, mano. Bem louco. Botei um movimento de psíquico. Que é o único que ela tinha, mano. Nossa. Que travada. Então, vamos lá. Pelo menos, dar uma limpada nos primeiros competidores lá do Ginásio. Lá. Então, tomara que dê certo, hein, galera. Tomara que dê certo. Beleza. Vamos lá. Nossa. Tá dando uma travada cabulosa aqui, mano. Calma. Você é o primeiro? Você é o primeiro. Tô com... Já eu... Já tô com Jinx aqui, ó. Heart Stamp. Super Effective. Heart Stamp de novo. Ih, o Grim ferrou. Avalanche. Beleza. Coffin. Deixa eu continuar usando esse Heart Stamp aqui, hein, mano. Ih, ele não tá atirando nada. Nossa, gente, mano. Ih, ih, ih. E agora? Nossa Senhora. De novo. Boa. Mais um. Não, não, não. Nossa Senhora. Boa. Isso aí. Nossa. Olha o dentinho dele. Você dá uma travada louca aqui, mano. Beleza. Ó. Ó. Que isso. Um ataquezinho bolado. Acho que ela vai upar. Daqui a pouco ela upa. Daqui a pouco ela upa. Uh. Ah. Tá aí. Tô falando. Gobate. Deixa eu... Gobate. Ih, rapaz. Vou usar o hip no que o Gobate tem fraqueza contra... Contra... Contra psíquico, cara. Venonate. Venonate também. Sai fora, rapaz. Sai fora, rapaz. Vamos lá, mulherzinha. Que louca aqui, ó. Ih, chamou meu... Chamou meu Charmant... Chamou essa alizade, mano. Sai louco, rapaz. Vem pro hip no. Zenhead Butch. Mais um. Mais um ataque. Mais um ataque e a gente mata. Zenhead Butch não vou usar não. Vou usar esse Psybin aqui. Que tem bastante dele. Beleza. Zenhead Butch no Arbok aqui, mano. Nossa. Vai matar nosso Hipno. Nossa, vai matar nosso Hipno. Ferrou, galera. Nossa senhora. O Saipirior. Bem louco aqui, mano. Ó. Rock Blast. Será que eu vou... Será que eu vou dar dado nele? Ó. Ó. Que isso. Coffin. Vou usar um Bulldozer, mano. Ih, não deu certo. Aê. Aê. Agora sim. Hammer Arm de novo. Isso. Boa. Matei? Matei? Boa. Só falta o fazendeiro aqui. Deixa eu ver se eu consigo roubar. Não deu pra roubar a galera. Nossa, ele tá chamando meu Charizard, mano. Tem que mudar. Vou mudar pro Hyperion mesmo. Ó. Não é muito efetivo. Pelo menos. Hammer Arm nele. Vou usar o Rock Blast. Não, não tá... Tirou. Tirou bastante vida. Boa, boa, boa. Midorino. Vou usar o Rock Blast também, né, mano? Foi? Foi. Boa. Isso aí, cara. Wheezing. E agora? Hammer Arm. Nossa, não tá tirando nada de vida dele. Rock Blast. Atacou três vezes. Ó. Mais um, mais um. Nossa Senhora. Rock Golem. Acho que eu vou usar Magnitude, hein, mano? Magnitude seis. Nossa, ele tá levitando. Não vai, não vai dar certo. Bull Doze. Putz, vou ter que trocar de pó. Eu vou usar Flygon. Vai lá, Flygon. Acho que eu vou dar Sand Attack, hein, mano? Nossa, não deu certo. Ele é imune. Putz, grila. Sonic Boom. Isso. Mais um, mais um. Nossa, ele deu a Void. Filha da Mãe, mano. Ele tá dando a Void. Pilantra. Nossa, nosso Flygon vai morrer. Fazendeiro matou nosso Flygon. Putz, grila, mano. Aí, eu já sei o que eu vou fazer, cara. Aê, pô. Gol Bat. Flamethrower. Isso. 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 Só tem esse cara aqui, maluco, aqui, pra gente inventar. Mano, mas é o seguinte. Vai ficar pro próximo episódio. Se gostou, deixa aquele like. E, olha só que eu vou fazer um strip pra vocês, ó. Vou fazer um strip bem louco pra vocês, ó. Eu acho que eu acabei de botar. Botei minha roupa. Então é isso aí, galera. Valeu. Deixa o like. La, 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 la.